Se eu disser que já te amei Você não vai acreditar Ou vai pensar que eu sonhei Que vivo sempre a imaginar O sonho foi real Juro que sim, porque foi bom E quando ouvi tua voz Quase parou o meu coração Esse amor me faz tão bem Sentimento incomum E eu quero também Eu quero você Você pra mim Eu quero tua boca Na minha boca Sei que eu sou louco De querer você pra mim Mas me chama que eu tô indo Qualquer hora Mas não tenha pressa Nossa história só começa agora Se eu disser que já te amei Você não vai acreditar Ou vai pensar que eu sonhei Que vivo sempre a imaginar O sonho foi real O sonho foi real Juro que sim, porque foi bom E quando ouvi tua voz Quase parou o meu coração Esse amor me faz tão bem Esse amor me faz tão bem Sentimento incomum E eu quero também Eu quero você Você pra mim Eu sou louco Eu sou louco De querer você pra mim Mas me chama que eu tô indo Qualquer hora Mas não tenha pressa Nossa história só começa agora Eu sou louco Na minha boca Sei que eu sou louco De querer você pra mim Mas me chama que eu tô indo Qualquer hora Mas não tenha pressa Nossa história só começa agora Eu sou louco Na minha boca Sei que eu sou louco De querer você pra mim Mas me chama que eu tô indo Eu sou louco Eu sou louco Eu sou louco